Salve, salve galera! Beleza, mano? Eu sou o JGB. Começando mais um vídeo de E-Football 2023 Mobile, tá? Ó, mano, hoje é... Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho, tá? Tá? Segunda-feira, dia 19 de junho, são 10h41 da noite, tá? Já vai passar das 11 horas, tá? Vai dar... Vamos passar de meia-noite, né? Vamos passar de meia-noite. Horário de Brasília, tá? Eu vou sempre postando vídeos novos, né? Lá no canal, tá? Então, aqui no canal, quer dizer. Aqui no canal, tá ligado? E... É isso aí, manos. Pra quem tá curtindo esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá, pessoal? Se você quer curtir, tá? Esse vídeo aqui, tá? É... Deixe seu like aqui, tá? É... Deixe seu like aqui, tá? Pra curtir esse vídeo aqui, tá, então? É isso aí, tá, mano? Então... Vamos nessa, tá? Vamos nessa. É o evento que eu... Vou ficar aí jogando a barriga do México, tá? Tá bom, pessoal? Vou virar o ventilador, vou ficar jogando aí, tá bom? Então... É isso. Valeu. Fui. 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 . 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 O que é isso? O que é isso? Número 11, Xinyak. Xinyak nos alerta a possibilidades, mas, no final, é frumos. Relativado a isso. Deixa eu ver com isso agora. Tem que ir lá direto. Gostei da classe. Ele foi claramente descoitado com o pass. A gente não tem mais decisão de fazer. E uma execução de execução. Ele está em um lugar. Ele está em um lugar grande. A reprieve, talvez, momentâro. Ele está no meio. Ele está em um espaço. E o flanque está em baixo. Ah, esse aí é um gol contra, pessoal Ah, esse aí seria um gol contra, felizmente Felizmente, pessoal E aí, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí A passagem da passagem com uma inteligente rota, mas a passagem deslizadas. A passagem da passagem, e a passagem está sendo assentada. Agora está em Salvia. Chia-Niak. Está indo um pouco mais. E aí, e aí, e aí, e aí, a passagem da passagem. Interessante... ...leleita, sem complicação. Eu estou tentando o março, mas não é bom para você. E aí, para a esquerda, ele vai. Olha para o março. Ele está tentando. Ele está tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. A gente está me ajudando no pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 71,650 km de sinal de rio Não tem que entrar em espaço Não tem mais nada O que é o que é? O que é? Fiddle-se em through É um pouco mais fácil Ah, ele está no passo 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 Vamos ao passo Salvio, e aqui é Sinyak. Bom posicionado e bem-pinchado. Eles não conseguem com eles. Ah, isso foi interceptado. Isso foi necessário. É um grande passe. E é oito e claro. Vamos lá, vamos lá. Isso é um grande frente-foi. A importância do valor da estação. A importância do valor da estação. A importância do valor da estação. Não, 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 não. Agora o contador. Ele está aqui. E aí Oh, oh, oh Keep going That's the job in a nutshell Now, come Time excellent Interception Into the last 5 minutes Post-Modal Need to give it everything they have Kitchen sink concluded I don't see Saw that coming Great ball if he can get there Could take in a good area Yeah, guys, I just don't know 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 I just don't know I just don't know Okay guys, I just don't know Come here It's just about They in the office Keter Look below The office Has to be Coastal You won't be The lach Next to Jim We kommer Come here Come here Come here Come here Come here Let's have a start I've got a start So I'm just I'm just You I'm just Let's have a start I'm just Tchau, tchau. 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 Boa, mano. Quase não foi boa. Boa, mano. 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 Desconexão com a ele. O que é o pessoal? O que é o pessoal? Não. O que é que é possível? Agora, Xinyak. Eu acho que ele está na frente. Ele está no puedo mudar a frente. Agora, Xinyak. Ele está no mundo! Vamos atrás de outra! O que é o time, Peter, eu acho que o score é uma reflexão de o que nós fizemos so far, e que é uma boa movimentação em midfield, e, de fato, muitos jogadores, eu acho que ele vai carregar o tempo. O topo é o primeiro, mas eles não vão ter o tempo, mas eles não vão ter o tempo, provavelmente, provavelmente, o resultado é o momento. Só que o final é o time, com a 3-1 lead. O primeiro é o segundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é o que é ele! É um risco de sensação É um risco de tentar ajudar a fazer Isso é um risco Isso é um risco É um risco de confusão O que é isso? Ah, tirou! Miserável! Tirou a bola do gol, galera! Tirou a bola do gol! Meu Deus do céu! Miserável! Tirou a bola do gol! Tirou a bola! Você pode não cair! Que كان orgulho! Éavy era por baixo! Ar confusão! Sim! Isso é certo! Não, 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 não Não, não, não Está a primeira ses Eu não estou Não, não é o que é isso? Não, não é o que é isso? Vamos lá! Não, 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 não... Você está tecido, você está tecido. Bom, goleiro, bom, goleiro. Ah, meu Deus. Que perigo, pessoal, que perigo Que perigo Que perigo Que perigo Não, tomei o gol de novo É, galera Tá foda Então, eu tava na mão agora Esquece Que perigo É uma maneira que Não tem jogador não, pessoal Porque a conversa suava Mas quando a mão fica soa Eu não consigo Eu não consigo, galera As vezes quando a mão fica soa A pessoa fica forçando A pessoa fica forçando Peraí meu Deus Fica difícil Meu Deus Ele só me bate, né Três a três Caralho Ah, não, esquece, mano Quando a mão fica soa Fica impulsivo, mano O ventilador coloca a mão e não seca Não tem como, não seca Não seca Não seca Não consigo, galera Não seca, galera Não seca, seca de tudo De todo jeito E não deu certo Não tá funcionando Não tá secando Não tá secando É isso, mano Eu tava ficando por aqui Tento por tudo, mas não consigo Minha mão só fica soando Ela vai ser impossível Não tem como pegar, então Isso eu vou tentar Mas não consigo Quando começa soar Que difícil Porque quando eu fico nervoso Aí fica impossível Não consigo jogar Então Não tem como ficar Não tem como ficar Tá aí Só que eu tô por aqui Valeu Tomei mais noite Tomei mais Tomei mais Tudo mal Tomei mais Vão Tomei mais Tomei mais Tomei mais Mais